Meus caros, para todos aqueles que estavam à espera que o Conselho Nacional dos chega ontem na guarda, por sinal o décimo Conselho Nacional e muito bem organizado por José Marques, que ocorresse mal e que fosse uma escandaleira e que fosse o princípio do fim do partido e onde a alegada e assim denominada oposição interna partisse a louça toda, uma vez que se tratava da aprovação das contas do ano transato, muito importante, meus caros, nada disto se verificou. Todos nós saudámos o magnífico trabalho do nosso grupo parlamentar, sem exceção. É óbvio que não há duas pessoas iguais e, portanto, de 12 deputados não poderiam ser todos chapa 5, como se costuma dizer. Cada um tem o seu estilo, tem o seu registro e, portanto, não podíamos esperar que fossem 12 Andrés Venturas ou algo do género. Não, eles são todos diferentes, mas dentro das suas diferenças todos cumprem, e digo mesmo, todos cumprem muito bem as funções para as quais foram investidos e para que foram legitimados pelo voto dos portugueses. E digo isto porque vem hoje um jornal, já sabemos como é que é, a comunicação social está sempre à espera de alguma coisa, de alguma pulga que possa transformar num elefante, vem hoje um jornal trazer notícia de um roast. O roast significa, no fundo, um ataque generalizado, um ataque acérrimo de críticas provenientes de várias pessoas e dirigidos a uma única vítima, neste caso, seria Nuno Afonso. Bom, sem querer revelar o que lá se passou, posso garantir-vos que não se tratou nada disso, apenas uma troca de opiniões, que é algo completamente democrático, penso eu. É sabido que Nuno Afonso, na sequência da sua exoneração, tem dado algumas entrevistas em que deixa no ar algum desacordo com a direção, bom, é um facto. Se eu, enquanto conselheiro, concordo com isso, não. Os problemas resolvem-se dentro de casa e, quando eles não têm a solução, meus caros, é simples, foi um gosto e até à próxima. Não há nenhuma necessidade de se lavar roupa suja nas redes sociais, coisa que ainda não aconteceu também. Ou, ainda pior, nos jornais, sabendo nós, como sabemos, que a comunicação social está ávida, ávida de publicar escândalos que venham do interior do Chega. E, até por isso, nada se lhes devia dizer. Nada. A comunicação socialista, nada. Bom, mas Nuno Afonso não entende assim e eu lamento. Agora, relativamente à oposição interna, e sem querer revelar o que se lá passou, muitas das propostas foram aprovadas por unanimidade. E, até às contas, as contas foram aprovadas na direção por unanimidade, direção de que faz parte, justamente, Nuno Afonso. Portanto, eu que até sou amigo dele, digo, não houve qualquer discussão acalorada, nem relativamente a contas, nem relativamente a nada. E, portanto, aqueles que estavam à espera de sangue, mais uma vez, tiveram azar, ainda não há desta que vendem mais uns jornais, umas revistas, ou que arranjam mais algum tempo de antena, de televisão, porque bem sabemos que a comunicação social é isto que quer. Quer encontrar um mínimo desacordo, nem que seja num único militante, e eu não conheço nenhum partido, incluindo o PS e o PSD. Ui, então, o PSD, aquele saco de gatos. Dizia eu que não conheço nenhum partido em que não haja diferenças de opinião e até fações. No nosso, felizmente, talvez ainda por ser tão recente, não há fações que eu conheça. Por isso, olha, devemos ser o único que não é fascista, nem sequer tem fações. Pelo menos, nunca me chegou ao conhecimento que houvesse qualquer outra sensibilidade. Portanto, mesmo esta alegada oposição interna de que os jornais e a SIC e as outras televisões e tal falam, inventam e coisas, tudo isso são simples mentiras, meus caros. Opiniões divergentes, pontualmente, aqui ou ali, é uma coisa. Isso há em toda a parte, em todos os partidos democráticos, exceto os da extrema-esquerda, pois esses não conhecem ainda a democracia, ainda não chegou lá. Agora, uma oposição acérrima, abnegada. Ouça, eu estive em todos os conselhos nacionais, exceto um, o da Mars, foi realizado justamente neste dia, 30 de maio, portanto, em a Mars, e eu tinha a família em Lisboa, estava lá em Lisboa, não pude lá ir, mas fui aos outros nove. Eu nunca vi nenhuma luta interna dentro deste partido. Tudo o que se diz na comunicação social, sobre o divisionismo interno, isso é tudo treta. E digo-vos eu, que sou conselheiro nacional desde o início. Um grande abraço a todos e aqui fica a reposta à verdade. De tudo o que eu ouço falar negativamente do Chega, nas rádios, televisões, jornais, até episódios em que aparecem catacumbas, eles conseguem ir filmar em catacumbas, coisas que nunca existiram. Então, posso-vos, portanto, garantir que de tudo isso, 99.99% é falso. E do 0,01% que restam, olha, desses, metade também é totalmente falso. Portanto, meus caros, de um elefante que eles querem inventar, nem uma pulga no final se extrai. É mesmo o caso típico da montanha que pariu um rato. Bem, talvez tenha parido 3 ou 4 ratos, mas não mais do que isso. Se a comunicação socialista está à espera de sangue e de escândalos no seio do Chega, só tenho uma palavra para vocês, para além da vergonha, não é claro? É extraterrestres. Olha, extraterrestres. Vocês, seus jornalecos, vocês são mesmo uns verdadeiros alienígenas. Certo, Rocha? E.T. Faunhaume.